Então, vamos lá, meninos. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos princípios da cirurgia oncológica. A gente não tem tempo aí para discutir todas as nuances, todas as técnicas, né? Mas a gente vai entender um pouquinho aí dos princípios, conceitos e coisas que a gente não pode deixar de ter com a gente. Quando a gente está falando de um procedimento cirúrgico-oncológico, tá? A primeira coisa importante é a gente diferenciar que oncologia cirúrgica é diferente de cirurgia oncológica. Então, fazer um procedimento de oncologia cirúrgica, desculpem, quer dizer que você está tratando aquele animal de maneira oncológica, né? Por meio de uma cirurgia, tá? Então, é isso que a gente busca, né? Fazer simplesmente uma cirurgia oncológica enquanto um cirurgião geral, por exemplo, não necessariamente está sendo praticada a oncologia ali, né? A gente precisa entender muito essa diferença porque o que a gente quer é tratar o paciente, né? Por meio de uma cirurgia, sim, mas a gente continua falando de tratar o paciente de maneira oncológica, né? Então, o cirurgião que está ali fazendo aquele procedimento, ele não pode ser simplesmente um técnico, né? Ele precisa, um técnico do ponto de vista de cirurgia, né? Ele precisa ter conhecimento, né? De toda a afecção que ele está tratando, dos possíveis tratamentos futuros, né? Isso vai fazer com que o paciente receba aí o melhor tratamento possível, né? Então, toda vez que a gente tem um cirurgião que entende da oncologia, que entende do que está sendo tratado, que entende as consequências de fazer ou não um determinado procedimento, né? A gente vai conseguir tratar esse animal de uma maneira muito mais correta, né? E aqui é uma frase que eu queria que vão ter algumas coisas aqui, mas essa é uma frase que eu quero que fique com vocês, tá? Vocês não se esqueçam de preferência nunca, tá? Entender que a cirurgia, ela continua sendo o pilar principal para o tratamento de todas ou da massiva parte das neoplasias sólidas, né? Então, com exceção do TVT, por exemplo, que é um tumor químio sensível, todos os demais tumores, aonde quer que eles estejam, né? Em pele, em adrenal, em fígado, em baço, em pulmão, em coração, a primeira coisa que a gente quer sempre é tirar esse tumor, né? De maneira cirúrgica e de maneira cirúrgica por meio da oncologia cirúrgica, tá? É claro que, às vezes, a gente não vai conseguir, às vezes a gente não vai ter abordagem cirúrgica para esse paciente, mas sempre que a gente tiver, essa é a melhor intenção, tá? E quando a gente fala de cirurgia para um paciente oncológico ou de oncologia cirúrgica, a gente vai estar usando da cirurgia de diferentes maneiras, para diferentes objetivos, né? O objetivo número um é diagnóstico, então a gente pode fazer uma cirurgia oncológica num paciente visando o quê? Um diagnóstico, né? Às vezes a gente não vai conseguir tirar toda a lesão, às vezes a gente não vai conseguir tratar de maneira definitiva, mas a gente pode chegar num diagnóstico, tá? Segunda coisa é paliativo, né? A gente pode fazer uma cirurgia de maneira paliativa? Pode. É sempre que a gente vai fazer? Não, isso é o mais em comum, tá? A gente pode fazer uma cirurgia buscando uma citorredução, então o que é isso? A gente vai tirar a maior parte da formação para que a gente possa trabalhar em cima disso, né? Desse tumor de outras maneiras mais à frente, como com radioterapia, por exemplo, com eletroquimioterapia, enfim. Vamos buscar tirar a maior parte do tumor aí, né? Ou a gente pode trabalhar com a cirurgia oncológica por meio, buscando a obtenção da cura, tá? Que é o que a gente vai objetivar aí na maioria das vezes, né? A gente precisa entender que quando a gente está falando de um procedimento de cirurgia oncológica, né? Ou seja, quando a gente tem um cirurgião que é também oncologista, ou um oncologista que é cirurgião, então que ele entende todas as nuances da neoplasia que está sendo tratada, ele entende todas as consequências, né? A gente consegue fazer com que, e ele tem toda a habilidade cirúrgica também para isso, a gente consegue fazer com que haja uma mínima, uma rápida remoção da neoplasia, uma mínima hospitalização, né? Os melhores resultados com melhor recuperação do animal, né? E inclusive uma determinação histológica da neoplasia para que o tratamento possa seguir daí para frente, se necessário for, né? E aí, quando a gente fala de oncologia cirúrgica, a gente precisa entender que a gente precisa entender o que é que a gente está tratando, né? Então vejam bem, vocês vão fazer muitas vezes um antibiótico no animal sem saber aonde está o foco da infecção? Ou qual é a bactéria mais provável de se encontrar naquele foco que você está vendo? Então é uma pneumonia, qual a bactéria mais provável de ser tratada por uma pneumonia, né? Então é uma diarreia, o que você vai ter que usar, qual é o remédio, qual é a medicação que você vai ter que usar para amenizar ou para curar essa diarreia, né? Você tem uma doença de pele, você vai fazer uma cultura fúngica, você vai entender o que você está tratando para você tratar clinicamente. E por que a gente não faz isso do ponto de vista cirúrgico, oncológico, né? A gente precisa também saber do que a gente está tratando para que a gente possa tratar esse paciente da melhor maneira possível, né? Então a primeira coisa é fazer o que a gente chama de estadiamento. Então não adianta muitas vezes só eu saber até qual é o nome do tumor que eu estou lidando, mas eu não sei até onde esse tumor está, né? Então ele está invadindo linfonodos, eu preciso me preocupar com a incisão de linfonodos também, né? Ele está invadindo outros órgãos, eu vou abordar outros órgãos, eu vou abordar somente o órgão principal, né? Eu tenho aí uma possível metástase, eu não tenho. Então tudo isso está muito envolvido quando a gente está falando de estadiamento e de conhecimento da neoplasia que a gente vai tratar oncologicamente e cirurgicamente, né? Segunda coisa, o que a gente espera de efeitos sistêmicos desse tipo de tumor, né? A gente tem alguns tumores, como o mastocitoma, por exemplo, que é um tumor que tem uma série de efeitos sistêmicos quando a gente está falando de procedimento cirúrgico, né? É um tumor que pode causar broncoespasmo, é um tumor que pode causar hemorragias importantes, né? É um tumor que pode causar uma deicência de ferida cirúrgica importante, né? Reações anafiláticas, então a gente precisa entender se a gente está tratando desse tipo de tumor para que a gente possa, em conjunto até com a equipe anestésica, manejar esse tumor da melhor maneira possível, né? Por exemplo, um hemangiosarcoma de baço, né? Um hemangiosarcoma esplênico, ou mesmo um hemangiosarcoma de base cardíaca, eles tendem a causar inúmeras arritmias cardíacas e que também vão ter que ser monitoradas de maneira específica e eventualmente tratadas, né? Então isso também faz bastante sentido, né? Terceira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de entender esse tumor é saber, será que com esse procedimento cirúrgico que eu estou fazendo, eu consigo a cura, ou eu consigo chegar muito perto da cura para esse paciente, eu estou objetivando a cura dentro do meu procedimento cirúrgico, e se eu estou, qual é o preço que o animal vai pagar por isso, né? Qual é o preço físico, né? Que o animal vai pagar por isso. É viável, né? Traz qualidade de vida, mantém qualidade de vida, melhora, piora, né? Quarta coisa, é indicado o procedimento, né? Então uma coisa que também é muito importante da gente lembrar é que assim, não é porque eu posso que eu devo, né? E isso vale para a nossa vida, né? Então muitas vezes, ah, mas eu consigo tirar a cabeça e colocar no pé? Eu consigo, eu devo, eu não devo, né? Então existem coisas que a gente pode fazer dentro da própria cirurgia geral, inclusive, que às vezes a gente tem indicação e às vezes não. Tudo depende de uma série de fatores. Qual é o tipo de neoplasia? Qual é o estadiamento? Qual é o estado clínico desse animal? Eu tenho efeitos sistêmicos? Não tenho? Eu tenho como curar esse animal com esse procedimento? Qual vai ser a perda de qualidade de vida, ou o ganho de qualidade de vida mediante esse procedimento? Então tudo isso a gente precisa entender antes da gente pensar ali em pegar um bisturi, né? E quando a gente fala do cirurgião que vai estar performando o procedimento cirúrgico, ele precisa sim entender de cirurgia, né? Na grande maioria das vezes cirurgia reconstrutiva, né? Quando a gente está falando de tumores cutâneos, de tumores de partes moles, que é a maior parte dos tumores que a gente pega em cães e gatos, né? Mas ele precisa também entender o comportamento biológico desse tumor, né? Ele precisa entender o que é que ele está tentando tratar ali naquele momento. Como eu disse pra vocês, ele tem que tirar linfonodo ou não? É um tipo de tumor que faz metástase por via linfática ou não, né? E tudo isso está envolvido na questão de entender o comportamento biológico do tumor. Quando a gente fala de comportamento biológico do tumor, eu gosto que vocês se lembrem de um cupinzeiro, né? Não sei se todos vocês já viram um cupinzeiro na vida. Se não viram, aí está um cupinzeiro, né? E é importante a gente lembrar que... Deixa eu pegar aqui um... Um pointer. E quando a gente está falando do cupinzeiro, a gente vê só essa parte aqui de cima, né? E parece pra gente bem tranquilo que se a gente tirar isso daqui, tudo se resolve, né? Mas olha a grandissíssima quantidade de caminhos, né? De moradia que a gente tem pra esses cupins aqui. E que isso vai se alastrando por metros, né? Lateralmente até o final de onde você enxerga o cupinzeiro, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente está falando de tumor cutâneo, a maioria das vezes a gente está fazendo uma analogia muito parecida, né? Entender que o tumor, ele não é só aquilo que a gente vê ali fora, né? É também o que a gente está vendo, é também o que a gente não está vendo. O que está fisicamente por baixo da pele, né? Mas também aquela série de ramificações, né? Aquela série de células que estão ali ao redor, né? Que estão ali no que a gente chama de margem de segurança, né? E é importante a gente lembrar que se a gente deixa um centímetro cúbico de tumor, a gente tem ali cerca de 10 a 9 células. Então, ou seja, se eu retirar 99% de um tumor, eu tenho 10 milhões de células ali sobrando, né? Que são células que vão o quê? Podem colonizar a região novamente, né? Podem se infiltrar naquele mesmo tecido e fazer a chamada recidiva, né? Ou que podem ir para a circulação e da maneira como aquele tumor for mais propício, né? Vai acabar fazendo a metástase, né? Por isso, meninos, que a segunda coisa que eu quero que vocês não se esqueçam é o seguinte. Quando a gente está falando de cirurgia oncológica, a melhor chance de cura que aquele paciente tem é a primeira chance, tá? Por quê? Porque uma vez que você mexeu naquele tumor, né? Naquele cupinzeiro, e você não retirou todos os cupins de maneira adequada, vai cupim para tudo quanto é lado. Vai célula tumoral para todas as partes do corpo. Esse tumor, que era inicialmente um tumor, de repente, de um grau mais baixo, quando ele se reapresentar em forma de recidiva, ele pode vir com um grau potencialmente mais alto. E potencialmente, esse paciente que naquele primeiro momento tinha chance de cura, ele pode já não ter mais chance de cura na sequência. Porque já é uma recidiva, porque já tem metástase, porque já tem comprometimento de outros órgãos, tá? Então, meninos, a gente precisa ficar muito claro isso na cabeça, porque a melhor chance de cura é a primeira chance. Toda vez que você for abordar um paciente oncológico de maneira cirúrgica, você precisa ter a consciência de que você está, se aquela é a primeira abordagem cirúrgica do animal, você está com a chance de cura, muitas vezes, na sua mão, né? E que se você não fizer isso da maneira mais adequada, o animal vai perder a chance de cura, a única que ele tinha, tá? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente vai discutir as formas como a gente vai abordar esse paciente, as formas como a gente pode abordar um determinado tipo de tumor, para que a gente não perca a melhor chance de cura que esse paciente tem, tá? Então, quando a gente fala de tipos de procedimentos oncológicos, né? A gente está falando de uma série de, vamos falar, claro, aqui, de tumores de partes moles, né? Tumores de cutâneo, subcutâneo, né? A gente pode estar falando de remoção intracapsular. E o que é isso? Quando eu pego partes de um tumor, né? Ou seja, eu estou fazendo uma amostragem. Eu estou sabidamente deixando o tumor ali. Porque o meu objetivo, no caso de uma cirurgia intracapsular, por exemplo, é uma biópsia, né? É um diagnóstico. Que a gente já falou que também pode ser um dos nossos motivos para entrar numa cirurgia oncológica. Mas entender que nesse ponto, quando a gente está falando de uma biópsia intracapsular, onde a gente tem o todo do tumor e a gente retira um pedacinho, quer seja isso por punch, quer seja isso por um bisturi, né? A gente está mantendo 100% da doença macroscópica. Ou seja, o tumor continua presente, tá? A gente vai fazer isso sempre? Eventualmente. Para alguns tumores a gente tem indicação, porque é difícil de fechar diagnóstico, como por exemplo um sarcoma. Para outros tumores a gente já vai ficar um pouquinho mais receoso. No caso do carcinoma, no caso do mastocitoma, principalmente no caso do mastocitoma. Porque você fazer uma incisão no mastocitoma tem um risco muito, muito grande de hemorragia, né? Então, é um tipo de procedimento sim, só que ele vai ser feito para o tumor que tiver indicação, né? A gente pode fazer um procedimento do tipo marginal. Onde a gente vai remover bem ao redor do que eu enxergo como cápsula do tumor, né? Então, o tumor está aqui e eu vou tirar, muitas vezes fazendo uma abertura na pele e tirando esse tecido do subcutâneo ali, ou eventualmente até tirando a pele, mas sempre respeitando essa cápsula, né? Quando a gente faz dessa forma, a gente tira a doença macroscópica. Ou seja, tudo que a gente enxerga macroscopicamente, a gente está tirando. Mas eu consigo garantir que não sobraram células tumorais ali? Não, de maneira alguma, tá? Isso a gente faz para tumores benignos, né? Para lipoma, para cisto, né? Tumores que sabidamente são benignos, né? E aí a gente pode fazer dessa forma, por quê? Porque qual é o princípio de um tumor ser benigno? Ele não vai se espalhar, né? Então, por exemplo, um lipoma. Eu consigo abrir e retirar só o lipoma, a gordura, com a sua cápsula, que se potencialmente sobrarem algumas células de gordura ali, não vai influenciar em nada. Não vai haver uma metástase, dificilmente vai haver uma recidiva, e isso não vai mudar a vida do animal, tá? Então, dessa forma, a gente pode trabalhar, tá? Aí não tem por que a gente tirar a pele para remover um lipoma, por exemplo. Mas eu preciso saber que é um lipoma. Eu preciso saber qual o comportamento biológico do tumor que eu estou acessando, né? E aí a gente tem o tipo de remoção, que é uma remoção que a gente chama de ampla, né? Aonde a gente remove o tumor, o que a gente enxerga macroscopicamente como sendo o tumor, e mais uma grande quantidade de tecido normal, ou macroscopicamente normal, ao redor. Que é quando a gente faz a tal da excisão com margem de segurança. E isso não é só lateral, isso também pega em planos profundos, tá? Quando é que a gente usa isso? Para tumores malignos, né? Para tumores que tenham uma agressividade maior. O que é o maligno? É o tumor que tem aquelas raízes como a raiz do meu cupinzeiro, né? Onde eu potencialmente tenho células aí nessas raízes, né? Indo para todos os lugares. Ou seja, eu vou ter essas raízes estendendo além de onde eu consigo enxergar como doença macroscópica, né? E eu vou tirar o máximo que eu puder, né? O máximo que eu conseguir ali enxergar de acordo com o comportamento biológico do tumor. Então, alguns tumores malignos, eu sei que eu posso tirá-los com mais ou menos dois centímetros de margem. Na maioria das vezes, eu tenho resultado positivo com isso. Eu tenho tumores malignos, como por exemplo o mastocitoma, que eu sei que muitas vezes eu tenho que tirar com cinco, seis centímetros de margem laterais e eventualmente um plano profundo, a depender, né? Do tipo de doença que eu estou lidando. Então, de novo, a gente pode fazer a remoção ampla e como vai ser essa remoção ampla é muito dependente do tipo tumoral, né? E ainda assim, eu posso ter possível sobra de células tumorais ali microscópicas? Posso. Porque eu posso ir pela literatura. Então, a literatura me diz que na média, na maior parte das vezes, com dois a três centímetros de margem lateral, eu consigo enxergar esse tumor de maneira satisfatória, né? Mas, a gente sabe que todo tumor, todo animal tem a sua característica individual, né? Então, pode ser que para aquele tumor eu não consiga tirar com essa margem, né? E aí que vem como a gente consegue garantir isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, basicamente, o mastocitoma, então, uma grande extensão lateral e também uma grande extensão de planos profundos, tá? No caso do maço. E a gente tem também o que a gente chama de remoção radical, que é quando a gente tira tudo. Por exemplo, uma amputação, né? Não tem como sobrar a célula ali. O tumor estava no pé, eu tirei o pé. Então, o tumor estava na mão, eu tirei a mão. O tumor estava na orelha, eu arranquei a orelha inteira. Potencialmente, não há sobra de células tumorais, mas, claro, é uma cirurgia radical, né? Então, eventualmente, até a gente retira em bloco, que a gente chama o tecido, né? Onde a gente tira aí uma grande parte de material em bloco todo, né? Garantindo aí a tal da minha margem ampla e, inclusive, tirando todos os tecidos profundos. Eu não tenho mais o que tirar daí. Eu já cheguei no dente, o lábio já foi todo embora, tá? E isso também se aplica quando a gente está falando de tumores de bolsa escrotal, né? Então, tumores de bolsa escrotal, dependendo do tipo de tumor de bolsa escrotal, a bolsa tem que ir embora inteira. Então, tem que ser feita a excisão, né? Tem que ser feita aí a orquiectomia, se o animal não for orquiectomizado. E a bolsa escrotal inteira tem que ir embora, tá? Isso é uma região, é uma amputação, é uma excisão radical, tá? E aí, quando é que a gente vai usar, né, a cirurgia como uma opção aí de tratamento para o paciente oncológico, né? A gente precisa lembrar, como eu falei, a cirurgia, ela é uma opção dentro da oncologia, né? Então, eu estou performando um procedimento de oncologia cirúrgica quando eu estou tratando um animal oncológico por meio de cirurgia. Mas lembrar que a cirurgia, ela faz parte de um tratamento multidisciplinar, né? Então, muitas vezes, eu vou precisar de um quimioterápico antes da cirurgia, eu vou precisar de uma radiação antes da cirurgia, eu posso precisar de um quimioterápico ou de uma radiação, ou de alguma outra abordagem em termos médicos, depois da cirurgia, né? Isso também pode acontecer. E lembrar que eu posso usar a cirurgia oncológica de várias maneiras, até pensando na prevenção do câncer. Então, quando eu falo de orquiectomia, quando eu falo de OSH, quando eu falo de remoções de lesões benignas, que eu sei que podem potencialmente ganhar malignidade com o tempo, caso eu não excise, né? O testículo ectópico, então, uma orquiectomia de um testículo que está dentro do abdômen, que a gente sabe que a potencialidade para esse tumor se tornar maligno é muito grande, né? Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo uma simples castração, eu estou fazendo um procedimento de cirurgia oncológica. Eu estou prevenindo esse animal de um câncer, que eu sei por literatura, que se ele continuar naquela situação, ele tem uma grande probabilidade de desenvolver um tumor, né? Eu posso usar também a cirurgia oncológica como uma cirurgia paliativa, né? Como a gente já falou, numa intenção de dar conforto ao paciente, né? Então, muitas vezes, a gente tem um tumor de mama, sei lá, que a gente pega um animal aí, de repente, de onde ou de rua, né? Que você tem um tumor que é quase o tamanho do animal inteiro. Se você for pensar em margem de segurança, você não tem como fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, esse animal tem infecção recorrente, ele tem um risco de sepse, né? Ele está perdendo sangue por aquela ferida, né? E aí, você tem que fazer algumas escolhas, né? Toda vez que eu tenho um tumor associado a uma metástase pulmonar, por exemplo, né? Um tumor esplênico com metástase pulmonar, mas o baço está para romper, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que, claro, de acordo com o comportamento biológico de cada tumor e de acordo com o paciente em si, né? Com como ele está se comportando, com qual é a saúde desse animal, qual é o todo que preenche esse animal, né? Quantos anos ele tem, qual a qualidade de vida que ele está tendo, qual a qualidade de vida que eu posso propiciar. Tudo isso vai entrar em jogo quando a gente estiver falando de uma possível cirurgia paliativa para um paciente oncológico, tá? A gente tem também a possibilidade de uma cirurgia que a gente chama de citorredutora, tá? Aqui a gente, né, associado à criocirurgia, mas também hoje é eletroquimioterapia, né? Então, a gente consegue diminuir a quantidade de tumor ali físico, né? Então, por exemplo, no melanoma oral, muitas vezes a gente faz o que a gente chama de shaving, né? Então, a gente tira a maior parte do tumor, aquela parte maior, mais alta, né? Que a minha agulha, por exemplo, de eletroquimioterapia ou que o meu próprio criostato não vai conseguir alcançar, né? Em termos de efetividade. E aí a gente diminui o tempo de congelamento, o tempo de eletroquimio e a gente pode tornar o procedimento mais efetivo. A gente vai fazer isso sempre? Não. A gente vai fazer isso quando a gente tiver que fazer isso, né? Quando a gente não tiver outras opções, quando a cura já não for mais algo que tiver na mesa, né? E a gente pode também usar a cirurgia com tratamentos adjuvantes. Então, como a gente falou, com quimioterápicos, por exemplo, né? Com radioterapia, por exemplo, né? A gente pode usar quimioterápicos e radioterapia pré-operatórios, transoperatórios, pós-operatórios, né? Tudo isso aí faz parte também. É importante lembrar que quando a gente está associando um procedimento cirúrgico com um procedimento quimioterápico ou radioterápico de uma maneira muito próxima, a gente precisa entender que a gente vai ter alteração na cicatrização, né? A gente vai ter uma retirada de pontos, provavelmente, mais tardia. E a gente tem um paciente que tem mais risco, inclusive, de sepsis ou de infecção bacteriana nesse pós-cirúrgico. Então, é algo que a gente também precisa ter em mente, né? E aí, gente, a gente precisa entender que quando a gente também está falando de cirurgia oncológica, existe uma questão extremamente importante, que é a análise histopatológica, né? Então, a gente sempre fala o melhor amigo do cirurgião oncológico é o patologista, né? O anestesista também, né? Mas o patologista é bem essencial, porque como a gente falou, a cirurgia, ela é uma parte do processo. Ela é uma parte de um todo. E pra que essa parte seja concluída, ela vai ser concluída quando eu tiver um laudo de histopatológico na mão que me diga e me confirme o que de fato é esse tumor, se ele foi essizado com margens livres ou não, e principalmente, se os gânglios ou se os linfonodos regionais foram afetados pela neoplasia ou não, né? Então, quando a gente fala de cirurgia oncológica, a gente tá falando de retirada do máximo de célula tumoral que a gente conseguir tirar daquele animal e isso inclui não só a minha margem de segurança, mas pra muitos tipos de tumores, não todos, mas pra muitos tipos de tumores, inclui, inclusive, a retirada dos linfonodos, né? Então, é importante lembrar que quando a gente faz uma retirada de um tumor, né, e a gente vai mandar esse material pra análise histopatológica, a gente precisa marcar as margens, tá? Então, você pode, por exemplo, colocar, sempre referendar duas margens, uma ao lado da outra, né? Então, você pode, por exemplo, colocar dois pontos de sutura na margem cranial, né, e um ponto de sutura na margem dorsal. Pronto. Automaticamente, você consegue assumir todo o resto. E aí, o patologista, eventualmente, se há uma margem comprometida, ele vai dizer pra você, ó, a margem é cranial, a margem é profunda, a margem é lateral direita, a margem é lateral esquerda, de acordo com como você marcou, né? Isso pode te ajudar pra você tomar as próximas decisões pra esse paciente. Então, bom, era a margem cranial, margem cranial, eu não tenho mais por onde tirar. Sei lá, já tava próximo aqui dos olhos, tá bom? Então, eu não vou mexer, vou pensar numa estratégia quimioterápica, né? Ou não, era a margem lateral, puxa, eu tinha espaço pra tirar um pouco mais. Então, dependendo do tipo de tumor, às vezes, vale a pena entrar em cirurgia novamente, né? E aí, quando a gente fala de histopatológico, a importância dele é tão, tão grande dentro da cirurgia, que hoje a gente tá trazendo o patologista junto da gente pro centro cirúrgico, que é o que a gente fala de histopatológico transcirúrgico. Então, a gente faz a retirada do tumor, a gente entrega a peça com a margem que eu acredito que tem que ser feita pro patologista. Na hora, ele vai, primeiro, confirmar o meu diagnóstico, né? Então, ou seja, aí eu tinha uma suspeita de mastocitoma, se confirmou, né? Se se confirmou, eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer, né? E ele vai avaliar as margens, ali na hora, né? Então, isso que eu falei de margem cranial, margem caudal, será que eu tenho espaço pra tirar um pouco mais? Será que eu não tenho? Se eu tiver espaço pra tirar um pouco mais, eu devo tirar um pouco mais? Já naquele momento, né? Naquele mesmo tempo cirúrgico, né? Onde o animal vai ter uma certeza, ou sempre que possível, sair com margem cirúrgica, livre, né? Tirando a menor quantidade de tecido sadio possível, né? E isso melhora muito o prognóstico. E lembrar que, se eu tô fazendo um procedimento que é a primeira cirurgia desse animal pra aquele tumor, essa é a melhor chance de cura que ele tem. Então, eu vou usar da melhor estratégia que eu tenho, que é garantir que a minha cirurgia vai ser extremamente efetiva, né? Ela vai ser 100% dentro do que eu podia fazer, né? Claro que, eventualmente, ah, eles pediram pra tirar mais, mas eu não consigo, não tem mais margem, tudo bem, aí eu vou trabalhar de outras formas, né? Mas eu dei naquele momento o melhor de mim, né? Baseado no que o patologista tá me falando. Então, hoje, meninos, quando a gente tá falando de cirurgia oncológica, ou, na verdade, de oncologia cirúrgica, o isto patológico transcirúrgico, ele anda praticamente ao lado, né? Então, hoje são as pessoas que eu mais trabalho, são os patologistas que trabalham junto comigo no centro cirúrgico, né? Claro, anestesista, e hoje é eletroquímico que a gente usa bastante também, tá? E aí, meninos, quando a gente fala de técnicas cirúrgicas, então, tá, o que a gente vai usar? O que a gente vai usar pra fazer aí esses procedimentos de retirada, pra alcançar uma possível cura, né? Pra alcançar um diagnóstico, né? Pra melhorar a qualidade de vida do ponto de vista paliativo, né? Tudo depende, né? Qual a melhor técnica a ser usada? Ela não é uma resposta definitiva, né? Tudo depende do tipo de tumor, como a gente já falou. Entender o comportamento biológico do tumor é essencial pra que eu possa performar a cirurgia ideal pra aquele animal, pra aquele tumor, pra aquele estadiamento, né? Pra aquele momento de vida do animal, né? Então, qual é a localização desse tumor? Qual é o tamanho e qual é a extensão desse tumor, né? E o estadiamento, aquilo que a gente falou, qual é o estágio desse tumor, né? E aí, a gente tem alguns princípios quando a gente fala de oncologia cirúrgica, né? E a gente vai tratar um pouquinho deles aqui ao longo do período, né? Primeira coisa, né? Entender do que eu estou tratando. Eu espero que isso fique bem claro pra vocês. entrar pra um procedimento oncológico, cirúrgico, significa entrar conhecendo o tumor que eu estou lidando. Eu posso não ter um diagnóstico fechado muitas vezes por conta de eu ter feito só uma citologia ou só uma biópsia que não tenha sido tão conclusiva, mas, eventualmente, né? Eu vou ter essa resposta e eu vou, pelo menos, ter uma ideia do que eu estou tratando, tá? Segundo ponto, é uma ligadura vascular o mais rápido possível, né? Então, se a gente está falando de um tumor que tem um alto potencial metastático, o que vai acontecer? Quando você começa a mexer nesse tumor e manipular cirurgicamente, primeira coisa que vai acontecer é que essas células tumorais vão sair do tumor e vão pra circulação. E elas vão por meio de vascularização, né? De vasos, né? De capilares venosos. Então, ligar as veias o mais rápido possível significa fechar as portas pra que células saiam desse tumor e corram a circulação, né? Lembrar que eu preciso fazer o controle local, então, eu preciso garantir a melhor forma de controle local e isso, muitas vezes, eu vou fazer por meio até da histopatologia transcirúrgica, né? E eu preciso garantir um controle regional, que é o que a gente chama que é por meio da retirada dos linfonos, né? Manipulação delicada, porque a gente tá tratando aí de tecidos que já são mais frágeis, então, possivelmente hemorrágicos, possivelmente podem ter células, podem ter citocinas inflamatórias aí em grande potencial que vão se espalhar pra circulação e vão causar aí uma dificuldade aí pra esse animal no futuro, né? A gente sempre lava bem o leito depois que a gente faz a retirada desse tumor, né? pra que a gente retire o máximo possível. A gente não tá tirando célula tumoral necessariamente, mas a gente tá tirando debris celular, né? A gente tá tirando citocinas inflamatórias que estavam presentes naquele tumor e que foram liberadas por todo aquele tecido, né? E uma coisa, meninos, muito, muito, muito importante que pouquíssimas pessoas fazem, que é a troca de todo o material cirúrgico, né? Então, principalmente pra alguns tumores que tem um alto poder de, a gente chama de semeadura, né? Como os carcinomas, por exemplo, são tumores que quando você pega eles na sua mão pra manipular, pra fazer a retirada do tumor, muitas vezes fica tecido do tumor na sua mão. E aí você vai pegar essa mesma luva, esse mesmo material cirúrgico pra fazer o fechamento da ferida. Então, vamos dizer que você tenha conseguido margens livres, vamos dizer que você tenha retirado o linfonodo, vamos dizer que você tenha limpado todo o leito, mas aí você vai pegar com as suas mãos e você vai voltar a célula tumoral pra aquele leito, né? Ou você vai pegar o seu material cirúrgico e você vai voltar a célula tumoral pra aquele leito, né? Então, é extremamente importante, dependendo do tipo de tumor que a gente tá lidando, que a gente troque tudo, tá? Eventualmente a gente vai trocar até pano de campo, né? Ah, eu não tenho duas caixas pra trabalhar, tá bom, então você vai separar o material na sua mesa, uma parte da mesa que você não vai mexer durante a incisão do tumor, né? E quando você acabar, você vai trocar a sua luva, você não vai mais mexer no material que você usou pra retirar o tumor e você vai passar a mexer só no material que tá limpo, tá? Então, de novo, aqui só pra recapitular, né? A citologia, a biópsia, a gente precisa entender que toda vez que a gente faz uma biópsia, a gente tem que garantir a possibilidade de uma cirurgia futura, né? Então, a gente precisa possibilitar que esse animal tenha condições de uma cirurgia futura, né? A liberação, a ligadura vascular rápida, né? E isso particularmente é importante quando a gente tá falando de órgãos até internos, como o baço, por exemplo, né? O controle local, então, margem de segurança, incisão em todos os planos, eventualmente, um início do patológico transcirúrgico se a gente tiver essa possibilidade, né? Lembrar que o plano profundo, ele é tão importante quanto o lateral, né? Ó, quando a gente fala de excisão de mastocitoma, a gente tira sempre uma fáscia muscular, a gente tira sempre além do plano, então, pensar perpendicular, não só na lateral, né? Uma coisa muito importante, né? Evitar ao máximo a curetagem do tumor. Então, às vezes, mesmo que você saiba, ah, mas é um cisto, eu vou abrir a cápsula, eu vou raspar, né? Bom, primeiro, toda vez que você abre a cápsula, quer ser um tumor benigno ou não, e você tira a parte da formação dela de dentro, se a cápsula continua ali, a probabilidade daquilo voltar é muito grande, tá? Quer ser um cisto benigno ou mesmo um lipoma, né? E toda vez que você tá abrindo a cápsula, mesmo que seja um tumor benigno, você tá propiciando, né? O espalhamento daquelas células pra região. Isso pode causar uma dificuldade de cicatrização, isso pode causar uma infecção, e se a gente estiver falando de um tumor maligno, aí pior ainda. Aí a gente tá falando de uma recidiva com certeza, né? Manipulação delicada, como a gente falou, a lavagem copiosa do leito, muitas vezes a gente usa sorofisiológico ou guínger aquecido, e a troca de todo o material que a gente falou, né? Então evitar ao máximo aí a implantação iatrogênica que a gente chama, ou a semeadura. De novo, não são todos os tumores que tem uma potencialidade alta pra que isso aconteça, tá? Mas são muitos. Então a gente precisa entender que tumor a gente tá tratando pra gente entender qual vai ser a melhor maneira da gente trabalhar com ele, tá? E uma coisa que a gente falou aqui, meninos, que é a remoção do linfonodo, tá? Isso é muito importante, principalmente dependendo do tipo de tumor, né? Então os tumores epiteliais são tumores que fazem metástase pra linfonodo muito, mas muito mais que tumores mesenquimais, por exemplo, né? O que que são tumores epiteliais? Carcinomas, né? Melanomas. O que que são tumores mesenquimais? Sarcomas, né? Então a gente precisa entender o tipo de tumor pra gente avaliar, mas na maioria das vezes quando a gente tá tratando um tumor, a gente precisa investigar os linfonodos regionais e isso tá valendo até pra cirurgias abdominais, por exemplo. Então muitas vezes a gente tá fazendo a retirada de um lobo hepático e se a tomografia indica um linfonodo aumentado, muitas vezes a gente vai atrás de tirar esse linfonodo também, né? Por quê? Porque é a forma que eu garanto a maior remoção de células tumorais possíveis, tá? A gente tem algumas formas de fazer essa remoção, né? Hoje a gente tem o azul de metileno, né? Que é um corante que a gente pode usar no tecido tumoral e que ele vai corar, ele vai ser drenado pro linfonodo e fica um pouco mais fácil da gente reconhecer esse linfonodo, mas ainda assim a gente precisa ter um belo conhecimento de anatomia pra gente ir atrás, né? do linfonodo no lugar correto, né? O azul, ele só vai deixar o linfonodo um pouco mais colorido, mas ele não vai te mostrar por baixo da pele aonde o linfonodo se encontra, né? Alguns radioisótopos hoje já fazem isso, então hoje a gente já tem experimentalmente, né? Algumas coisas que você faz inditável, que você usa uma câmera e você consegue entender por meio de radioisótopo mesmo aonde tá esse linfonodo, fica mais fácil a localização, mas é só uma ajuda, tá? De qualquer forma você tem que tirar, tá? É preciso entender que não se remove ou se evita ao máximo remover linfonodos de áreas críticas. O que que são áreas críticas? Faringe, retrofaringe e mesentério, tá? Tem muito linfonodo mesentérico que se você tirar, você acaba com a vascularização do intestino inteiro, inteiro, morre tudo, tá? Existem muitos linfonodos aqui em região de retrofaringe que se você for mexer, o animal tem edema de glote e morre, tá? Muitas vezes a gente tem que acessar, às vezes a gente tem que acessar esses linfonodos sim, né? Então, quando a gente tá fazendo amputação de membro, por exemplo, a gente vai tirar esse linfonodo de maneira conjunta com a pés, né? Mas, entender que também, a gente também precisa entender, do ponto de vista cirúrgico, né? O que que implica na remoção daquele gâmbio, tá? E lembrar, gente, que a linfadenectomia, ela muitas vezes não previne nem a recidiva e nem a metástase. Ela é só uma forma de você entender que tinha a célula tumoral ali, né? E que se chegou naquele linfonodo, muito possivelmente ou com grande probabilidade a depender do tipo de tumor, a gente tem células que estão correndo pela circulação também, né? E que podem, inclusive, ir pra outros órgãos. Então, muitas vezes, um linfonodo positivo no estupatológico indica que eu vou precisar seguir com o tratamento, quer seja uma quimioterapia, uma imunoterapia, uma radioterapia, o que mais que eu vou decidir, tá? Então, tá aqui, né? Quando a gente faz a retirada do linfonodo, então a gente tira um tumor, ó, esse era o linfonodo poplítio, bem próximo, a gente conseguia sentir ele pautável, ó, e aqui, ó, ele tem uma coloração já diferente, né? É claro que o azul vai ficar muito mais intenso, mas você precisa entender onde ele tá, né? E aí, você faz a retirada, lembrar que o linfonodo, ele tem a veia aferente e a veia eferente, né? Então, entra sangue, sai sangue dele, então você tem que ligar essas duas vascularizações, a de entrada e a de saída, né? E a gente faz a retirada. Às vezes, a gente inclusive vê a cadeia linfática alterada, né? Então, nesse caso, esse animal tinha o primeiro, que é o que a gente chama de sentinela, o segundo, o terceiro, todos eles aumentados. Tem uma hora que você tem que parar, porque se você for tirar, você vai tirar a cadeia inteira. Esse animal tinha linfoma, né? Não ia adiantar eu seguir até o final, até o tórax dele, para tirar o resto dos linfonodos, porque o problema dele era sistêmico, né? Ou, às vezes, você tem esse mesmo tipo de reação, quando você tem um tumor que já está num grau infiltrativo muito grande, né? E também não vai adiantar sair seguindo até o final. Você vai ter que depois trabalhar com outros tipos de ajudas, né? Do ponto de vista oncológico, né? E quais são os pontos importantes para a gente entender as falhas do meu tratamento cirúrgico ou oncológico, né? Basicamente, meninos, margem de segurança comprometida, tá? Por isso que eu digo para vocês que hoje trabalhar com oncologia cirúrgica implica, na grande maioria das vezes, de trabalhar com um patologista transcirúrgico, né? Linfonodos, outra causa de falha, né? Linfonodos regionais comprometidos que não foram excisados e que propiciam aí uma mais rápida proliferação da doença, porque tem muita célula tumoral ali, né? E a identificação de metástase antes da cirurgia, quer dizer, a não identificação, né? De metástase antes da cirurgia, e aí você vai acabar fazendo um procedimento que talvez não tivesse indicação, tá? Então, a gente vê aqui, né? Esse animalzinho, então foi feita a amputação, né? Mas esse animal tinha já uma metástase de linfonodo reju, de linfonodo intratorássico, que não tinha como ser acessado, e houve a recidiva, né? Lembrar, mais uma vez, a primeira cirurgia é a minha melhor chance de cura, tá? Então, por favor, respeitem isso, né? Tumores não tratados, tumores não mexidos, tem um menor potencial de metástase do que tumores que foram mexidos de maneira inadequada, tá? Então, não é só a questão de que você está tirando a possibilidade de cura daquele animal, você está, inclusive, aumentando a proliferação da doença, né? É muito importante lembrar disso. E aí, ó, quando a gente vê esse animalzinho aqui, ele tinha um mastocitoma em bolsa escrotal. Ele já tinha passado por três cirurgias. Olha a bolsa escrotal aqui ainda, depois de três cirurgias, né? Isso daqui é o quê? Isso daqui é linfonodo, né? Então, não foi retirado o tumor de maneira adequada, com margem de segurança, linfonodo ficou comprometido e a doença se espalhou de uma maneira muito rápida, ainda mais depois de três procedimentos cirúrgicos, depois de três manipulações sequenciais de maneira inadequada, né? Então, aqui também, uma cadelinha que fez ser tirada de mastocitoma, mais de uma vez em colégio até chegar na gente. Em nenhum momento, nenhum desses dois animais recebeu sessão de quimioterapia após a cirurgia, em nenhum momento esses animais receberam a adequar, o adequado manejo cirúrgico, né? E pós-cirúrgico que deveria ter sido feito, né? Então, condenamos o animal, né? Não é só tiramos a chance de cura, não, aceleramos a doença, né? Provavelmente, esses animais não tivessem feito o procedimento cirúrgico de maneira inadequada, eles estariam ainda bem, né? Mas, em virtude de vários procedimentos errôneos em sequência, esses animais têm aí uma condenação mesmo, né? Então, quando a gente está falando de oncologia cirúrgica, quando a gente está falando principalmente de cirurgia cutânea, a gente precisa entender que a gente vai estar lidando muitas vezes com amplas cirurgias, né? E é melhor que a gente deixe uma região aberta do que deixar a célula neoplásica, né? Cicatrizar por segunda intenção é melhor do que deixar tumor. É claro que a gente vai usar de diversas técnicas de anaplastia, de diversas técnicas cirúrgicas para buscar fazer com que essa probabilidade de deixar uma ferida aberta seja infinitamente menor. mas pode acontecer, né? E aí eu convido vocês, se vocês gostam da parte de cirurgia oncológica, né? Esse, principalmente de tumores cutâneos e anaplastia, esse livro é maravilhoso, né? É o livro do Pavleti, que ele é uma referência em cirurgia reconstrutiva veterinária, né? E tem vários exemplos, então como a gente falou, ah, qual a técnica cirúrgica mais adequada? Não sei, aonde está o tumor? Qual o tamanho do tumor? Né? E ele tem técnicas algumas que ele desenhou, outras que ele pegou em literatura, e ele juntou nesse livro essas técnicas, que são técnicas que vão ser indicadas em razão de aonde está o tumor, né? Claro, às vezes você vai conseguir usar exatamente a técnica que ele está colocando, às vezes você vai ter que fazer uma adaptação, porque cada tumor tem uma característica diferente, cada animal tem uma característica diferente, mas é um livro muito interessante, então lembrar a gente que se a gente não tem a condição cirúrgica ou conhecimento cirúrgico para abordar um tumor, então às vezes até você sabe que é um tumor de alta metástase, é alta invasão, você tem um patologista transcirúrgico, você faz a retirada de linfonodo, mas você não tem a habilidade ou conhecimento de técnicas de anaplastia suficientes para fazer o fechamento dessa ferida cirúrgica, né? E aí seria ideal que a gente tivesse antes de entrar num procedimento, porque de novo, a primeira chance é a melhor chance de cura daquele animal.